Onde tanto muito tempo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, joia suspira e padece Coração sofre bastante, a saudade do peito cresce Se você tem outro amor, seja franca e desclarece A saudade do peito cresce Correu notícia, adeus e gaúcho Fala a estancia do paredão Fim trocavado, torvido, nego Foi mal domado, te correu, domó E gaúcho, dono do pico Desapeava qualquer fome Tava um cordilho, um outro de presente Pra quem não tá se cair no chão Eu fui criado em alinamento Eu fui criado em alinamento Fui na estancia, campaleu a fila Correu o ar e a continuação Era um domingo, calha ao dia Puxei o pingo e o poluio Botei o estrago e o lobo do saura Puxou o orelha, que me amarelo Botei a ponta na bota, me tribo Algo um galhado, o corpo é que sorriu Ainda disseram que o homem era oito Que molhou a perna, montou e caiu Saltei no lobo, repitei no solo Será o fumo desabundo Dormido nenhum, errava lá fora Hoje se ora, ninguém vai ouvir Puxou o orelha, o pingo, o corporeou Puxou o estrago e a história Amanteceu o polo pelo Procurando o morro pela invernada Compraram ela, fizeram o caixão A minha alma está de fortuna Às meia-noite, mas em mim já soa Deixaram o danço e a minha corporeou Daria pouco, ouviram o troféu Olharam o campo, noite e o arado Eu vinha vindo, não perdido Desde o pelo, estava olhando Uma lágrima tocada Olhei a perna na frente do polo Deixei a rédea arrasada no capim Mandarei chorar o peito negro Ficou passando o horrelo Tinha uma presa no meio do povo Tinha uma presa no meio do povo Tinha uma lucha e eu falei assim Meio porra, machado e cordilho Faça o favor, morre de mim Entrou no pingo, mas até meia hora Eu vi uma roda lá no seu gargão Ele está se adotando, eu estou de beijo É mais uma história que chega no fim E o que nem se adotando, eu fiz Eu vi uma batedral E o cavalo-seame, faça só uma 한다 Não, não, não Não, não Não, não Não, não É O que é que você sentou? Aqui está preso, aqui está bem mal. Estão filmando aqui os músicos. O Joaquim está todo molhado, vai. O Joaquim está todo molhado. 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 Sim, agora! Valeu a nota! Sol! Dó! Puxa lá pra te acolher! Mérica, Mérica, Mérica! Mérica, Mérica, Mérica! Essa música eu cantei numa missa crioula. Eu escrevi bem italiano, tudo italiano. Daí eu fiz um discurso. Você bateu lá e eu sabia. Cantei só italiano e nem entendi. Como é que eu traduzi? Mas eu leio bem e canto. Falo bem. Essa música em Dó maior também eu falo bem. Música 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 Olha, olha. 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 Olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha. Olha, 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 olha. Olha. õe, olha. Olha, olha. E ela pensava que era o calçado, conforme o calçado, né, que ela usa, assim, mas ela não usa o calçado, o calçado passa por perto, ela pega e põe o pé, mesmo que a sua maior é, olha aqui, 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 boteu já, não quando tira pra coçar, o calçado, eu vou coçar a cabra, a pele, eu vou coçar dessa face aqui, axou, tem tomada, tem a tomada, tem a tomada, tem o creme, me pomada, é até meio orgulosa, eu posso pegar. Música 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 Música